Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcivos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Negro Forro, Adão Ventura, poeta mineiro. Ele era um poeta negro, engajado na causa da igualdade social, da igualdade racial, da dignidade humana. Adão Ventura eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, não fui um amigo íntimo dele, não. Mas tive a grata satisfação de encontrá-lo, acho que três ou quatro vezes em ocasiões diferentes no contexto do encontro estadual dos escritores de Minas Gerais. que era organizado pelo poeta também, político e advogado, embaixarel de direito, o Adolfo Maurício, outro grande lá de Cruzilha, que era secretário e foi presidente da MAG, Associação da Microrregião do Serpilho das Águas. Então, nesse contexto do encontro de escritores, o Adolfo Maurício me apresentou o Adão Ventura, esse poeta mineiro, que era um homem simples, viu, gente? Era um homem simples, um homem sábio. Ele também era um bacharel em Direito, foi convidado para dar aula de Literatura Brasileira lá na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E está aí, ó, um homem simples, um homem digno, sábio, publicou seis livros de poemas, de poesia. E procurem mais aí sobre o Adão Ventura. Trouxe para nós uma simplicidade e uma luta guerrida nas questões de igualdade. Gratidão, Adão Ventura. Gratidão a você que está aí também do outro lado ouvindo aqui esses poemas, esse programa poético, literário que eu tenho feito aí ao longo de dias de 2024. E, né, outros vídeos que estão aí no streaming, aí na internet, você pode procurar desde 2008, na internet. Mas tem vídeos também que eu gravei de 98 a 2003, que tem alguma coisa aí na internet, se você souber agredir. Tá bem, meu? Forte abraço, até o próximo poema, até a próxima máxima. Comente aqui o que você achou do poema do Adão Ventura e o que você achou de saber um pouco mais sobre essa personalidade. Abraço, gente!